O Alisson, boa tarde para você, sou o Luiz Augusto da Rádio CBN de Ribeirão, estamos ao vivo agora com a Arena. Sabia de você sobre essa negociação com o Botafogo, você vem lá do Botafogo do Rio, um longo tempo sem jogar, uma partida oficial, como você está encarando essa chance agora de participar de um Paulistão, o que isso representa para a sua carreira? Bom dia, primeiramente, boa tarde. Então, cara, vim do Botafogo do Rio, mas lá não estava tendo muito espaço, eu vim para cá para tentar buscar meu espaço, encarar meu espaço aqui no futebol brasileiro também, mas eu encaro como um desafio para mim, mas nada demais, é mais mesmo uma questão de oportunidade, procuro aqui conquistar meu espaço e ter oportunidade com o treinador, e assim mostrar o meu valor aqui. Órisson, boa tarde, Gilmar Aguiarca, 8 Ribeirão Preto, você tem tanta passagem para o futebol paulista, futebol do exterior, vindo para o Botafogo, uma equipe que tem aí o ano todo com trabalho para os atletas, é mais um grande desafio na sua carreira? Então, cara, já trabalhei, como eu falei, no Botafogo do Rio também tinha um calendário enorme e tudo mais, mas o maior desafio nosso é sempre o mais próximo, que agora o nosso é o paulista, agora a gente encara a equipe do Santos, obviamente a gente tem um ano todo para trabalhar, isso gera um pouco de conforto para trabalhar a longo prazo, que eu estou precisando ganhar minotagem e tudo mais, só que, obviamente, o nosso maior pensamento agora é no Santos, para trazer mais tranquilidade. Órisson, boa tarde, sou o Reginald Decares, do Tati Esportes, já falando desse jogo contra o Santos, o Alisson já está preparado, gostaria que você falasse também, além de se já está preparado, como estão sendo as atividades, juntamente com o técnico português Paulo Gomes, como está a conversa com ele, e um pouquinho das suas características. Então, o Alisson, sim, está preparado, eu estava treinando no Botafogo também, vim para cá e continuei a pré-temporada aqui, e sobre o treinador, cara, não tenho muitas palavras, é um cara firme, está junto com nós da equipe e tudo mais, eu gostei muito do trabalho dele, do planejamento dele e tudo mais também, a gente segue conversando no dia a dia, ele vai me passando da maneira que ele gosta de trabalhar e tudo mais, e é isso. As características são, sou uma pessoa muito defensiva, sou forte, também sou muito rápido, tenho uma visão de jogo muito boa também, e consigo achar muito passe diagonal muito bom. Alisson, seja bem-vindo ao Botafogo, você é um cara que tem uma boa rodagem fora do país, passou pelo futebol austríaco, e o quanto isso pode agregar para essa passagem no Botafogo, o quanto isso te evoluiu taticamente, por exemplo, como o pessoal fala que na Europa o futebol é taticamente mais evoluído, como é que isso melhorou na sua carreira, na sua formação como jogador, e o quanto isso pode ajudar agora nessa passagem aqui pelo Botafogo? Então, na questão de ajudar é a tranquilidade, né, cara, de trabalhar com um professor que é português, que conhece muito bem o futebol europeu, e isso foi experiência, cara, pude trabalhar com os melhores jogadores da atualidade, hoje são meus amigos, tudo mais, jogam Champions League e tudo, e a experiência que tive lá fora de trabalhar com diversos professores, com diversos jogadores, isso só vai agregando aqui no meu futebol e me traz tranquilidade para trabalhar e não ter preocupação em se adequar ao esquema tático do professor, que é português. Boa tarde, Walisson, Otávio Gentil, da WSports. Você falou um pouco das suas características, eu queria saber como você se descreve como lateral, se é um lateral que você apoia bastante o ataque, ou se é mais defensivo, ou se vai depender muito do que o Paulo Gomes vai falar para você? Então, normalmente, obviamente, a gente se adapta àquilo que o treinador pede, né, mas eu sou uma pessoa que sou um pouco mais defensiva, que prefere escolher uma hora certa para atacar, e quando atacar, chegar lá no fundo, fazer um bom cruzamento, então sou uma pessoa um pouco mais defensiva e que escolhe melhor a hora de atacar, porque da mesma maneira que é bom, obviamente, chegar lá no fundo e cruzar e fazer um gol, mas defensivamente também é bom, então a gente foca mais nisso. Como você tem falado, você é um zagueiro lateral direito, mas defensivo. Caso o Paulo necessite de uma formação de três zagueiros também, você acaba se entrosando fácil num sistema desse? Sim, sim. Já joguei assim no Red Bull Bragantino, como eu fiz a minha base no Red Bull Bragantino, lá eu jogava muito com três atrás. E eu já tive característica tanto de jogar como terceiro zagueiro, tanto como ala também. São duas posições que eu gosto muito de jogar, que eu me sinto muito confortável, porque da mesma maneira que eu gosto de defender, mas eu gosto de flutuar bem ali, por dentro ou por fora, gosto de diversificar, trazer uma movimentação mais para o jogo ali, para não ficar um jogo mais parado do meu lado ali. Alisson, você citou o Bragantino, depois foi para o Salzburg, da Áustria. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa saída do Bragantino, indo para o exterior, que é do mesmo grupo. Se você ainda tem algum vínculo com o time de Bragança Paulista, como foi essa adaptação no exterior? Por que não ficou por lá? Por que voltou para o Brasil? Mas por questões de curiosidade para passar para o torcedor botafoguense. E no Botafogo Carioca também você tinha lá o Marlon Freitas, que jogou aqui em Ribeirão Preto no Botafogo. Vocês tiveram alguma conversa falando do Botafogo aqui de Ribeirão? Sim, sim. O Marlon Freitas, cara, gente boa demais, muito parceiro. Me ajudou tanto lá, como estava subindo lá do 23, no Botafogo. Mas perguntei para ele, sim, como estava aqui a cidade, como funcionava aqui. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu não conhecia muito bem Ribeirão. Eu falo que é uma cidade maravilhosa, que tinha uma população grande. A torcida aqui do Botafogo também vem aqui e enche o estádio. E é isso que a gente espera também. Em relação à minha ida para a Europa, foi... Lá eles trabalham muito em conjunto, os Red Bulls. Então, a gente viajava para a Áustria desde os 15 anos, por exemplo, e tinha muitos scouts lá. E foi mais por a necessidade deles lá, por um lateral direito. Acabei indo para lá, contrato de empréstimo de dois anos. Acabei me destacando lá muito bem. Joguei Champions League sub-19, era titular da posição e tudo mais. Mas por conta de espaço, que lá eles são uma empresa que trabalha com muitos jogadores novos e já tinha muitos emprestados para outros clubes grandes. Eles preferiram não me utilizar lá e me mandar de volta para cá, para o Brasil. O Bragantino acabou o contrato, já está tudo certo. Eu sou totalmente do Botafogo aqui. Sobre essa passagem pela Áustria, eu estava observando aqui que você esteve no Salzburg no mesmo período em que o Haaland, por exemplo. Você chegou a conhecer ele, que era para ter sido o melhor do mundo ontem, mas acabou não sendo. No dia que eu cheguei, cara, deu dois dias de trabalho, eu subi profissional para jogar um amistoso. E foi bem logo após ele acabar de fazer aqueles nove gols lá. Ele acabou jogando no primeiro tempo. Eu, infelizmente, acabei jogando no segundo, então não tive ligação direta. Mas chegamos a se desconhecer e tudo mais. E também tive a oportunidade de pegar essas champions dele, que ele se destacou muito. Eu ia para o estádio assistir. Ele, sem palavras, o cara é um monstro mesmo. O Alisson, a sua passagem pelo Botafogo, você estava no elenco que esteve muito à frente no Brasileirão, muitos pontos à frente dos outros. O que você leva como experiência dessa sua passagem pelo Botafogo do Rio? O que você traz com você aqui para o Botafogo de Ribeirão? Então, cara, o elenco lá era maravilhoso. Obviamente, da maneira que terminou, a gente não queria que terminasse daquela maneira. Isso deixa a gente muito triste. Mas a gente leva como experiência que, enfim, campeonato Série A, Série B, Série C, do Brasil, ele não é qualquer campeonato. Não adianta você dar pontos antes e achar que vai ser campeão, que isso não acontece. E sim, jogo pós-jogo. Isso só me deixa mais claro na minha cabeça que pode ser contra quem for, porque o jogo que vai valer, quem vai fazer o jogo que se tornou mais fácil é a gente. E a gente não acabou fazendo isso lá e acabamos sendo prejudicados. Alisson, pela pesquisa que a gente fez, a gente não encontrou jogos seus oficiais agora em 2023. Queria saber de você se é isso mesmo, o seu último jogo foi só em 2022. E o quanto que isso pode te atrapalhar? Você foi o último a chegar aqui nesse grupo que está sendo montado, um trabalho quase que do zero, próximo de começar o campeonato. O quanto que isso pode te atrapalhar? E quanto tempo você precisa para melhorar condicionamento, para estar em condições ideais, para brigar pela vaga com o Tácio? Então, sim, corretamente. O último jogo meu oficial foi em 2022. Mas lá no Botafogo eu estava trabalhando no 23 por um tempo, depois fui profissional, só que a gente estava tendo muitos amistosos. Muitos amistosos bons contra a seleção pré-olímpica, contra os profissionais que estavam jogando a dois lá e tal. Para a gente se preparar também, para não descartar. Infelizmente, eu tinha ido para lá para ficar para o 23 e assim para eu agredir profissional. O 23 acabou, o campeonato da CBF acabou cortando no ano passado, isso prejudicou muita gente. Só que eu acabei, enfim, conseguindo a minha oportunidade no profissional. Cheguei a ir para o jogo, sim, contra o Bahia e tudo mais, só que daí, infelizmente, não consegui ter continuidade lá. Mas em questão de atrapalhar, cara, eu não vejo como atrapalham nem nada, por conta, enfim, da minha experiência. Eu sigo tranquilo com isso, na minha cabeça também, no meu dia a dia, cada vez mais eu vou trabalhando, o grupo também vai me ajudando, me passando confiança. E para mim, tudo isso que eu preciso é somente isso, confiança, estar com o grupo aí bem fechado e me deixar mais tranquilo.